Caraca, é Minecraft 2D isso daqui, mano. O Minecraft teve um filho com o Stardew Valley e nasceu esse jogo aqui, que da hora, maluco. Se você gosta de Minecraft, Terraria ou Stardew Valley, você vai querer ver esse vídeo, que a gente vai jogar Core Keeper, que está em acesso antecipado, e promete misturar um pouquinho de cada um desses jogos em uma parada própria. Coloque o nome do mundo. Terra, tipo planeta Terra. Selecione o ícone para salvar o jogo, mano. Eu acho que eu vou de livrinho, né? Salvar, livrinho, tudo a ver. Pronto, está pronto. Customização do personagem agora. A gente pode mexer um pouco no tom de pele, no corpo, no tipo de cabelo. Olha só que beleza. Na cor do cabelo, cor do olho, camisa, calça. E o background do personagem é tipo de onde ele veio, o que ele fez. Fiz o meu personagem aqui, galera. Ele está desse jeitinho aqui. E o background é mais importante do que a gente pensava, porque o seu passado, ó, nômade, você não tem habilidade inicial nenhuma extra. Mas se você for um minerador, você pode ter a habilidade de minerar. Se for um lutador, você pode ter a habilidade de combate. Se for chefe, você tem a habilidade de cozinhar. E por aí vai, tá bom? Agora eu não sei nada, nada, nada sobre o jogo ainda. Nosso primeiro contato a gente vai descobrir juntos. Esse aqui estava entre os 10 mais vendidos do Steam em acesso antecipado, que é legal. Eu vou de explorador, porque aí eu acho que a gente ganha pontos explorando, mano. Então, bora começar. Boa, o jogo está em inglês, tá? Mas eu imagino que vai ter algum patch para português em algum momento. Em algum lugar longe de qualquer coisa, você é parte de um grupo de exploradores conseguindo continuar o seu caminho até a floresta, ou através da floresta. Sentindo uma presença estranha, você percebe uma coisa entre as árvores. Eita, parece uma nave alienígena ali, mano. Ele já é mais pixelizado, mas com cara de Stardew Valley e o visual dele, tá? Você chega perto e é uma relíquia estranha. E você levanta sua mão na direção dela. Encostando a sua superfície, uma luz cegante vai ao seu redor. Você pode jogar ele com amigos também. Tá, galera? Você pode jogar uma galera junto aí. Eu não sei se até oito jogadores. Eu não sei como que funciona essa questão de você jogar multiplayer, mas é um dos chamativos do jogo você fazer as coisas multiplayer. Começa só aí, ó. E aí a primeira lição que a gente aprende nessa gameplay. Você tá andando na floresta, vê um treco esquisito, meio alienígena. Você não bota a mão no negócio, mano. Não coloca a mão no trem esquisito, porque olha só, você tá teletransportado pro lugar que ninguém sabe, né? Tá escuro, só dá pra ver o brilhinho dos nossos olhos, mano. Então, deu ruim. Vou tentar encostar de novo. É, parece que acabou a energia desse troço, mano. Então, dá pra ver os itens aqui, tipo Stardew Valley, Crafting e temos aqui também os equipamentos que o nosso personagem pode utilizar, as habilidades que a gente pode ter e outras cositas, mas que vão abrindo à medida que a gente vai jogando aqui. Por exemplo, a gente pode ver o nosso HP, defesa, ataque e os nossos estados de aventura, ok? Deixa eu ver se tem algum botão pra atacar, ó. A gente consegue atacar, mano. Parece que eu tô batendo... Ah, mano, olha lá. Então, pegamos madeira aqui agora. O negócio agora começa a ficar escabroso. Então, do lado do treco aqui a gente coleta a madeira. Tá meio escuro ainda. Era pra estar fazendo essa lanterna, mano. Pode ser equipada fora da mão. Então, eu vou botar essa lanterna aqui na nossa mão. Ah, moleque, olha só. Agora a gente tem luz. Faça-se a luz. Ela tá na nossa mão. A gente pode usar aqui pra poder bater nas paradas. Então, beleza, maluco. Começamos a exploração aqui. A morte não está mais conosco. Não, a gente tá com a luzinha aqui, mano. Que beleza, que alegria. Dá pra fabricar tochas. Eita, já chega num negócio de inseto meio esquisito alienígena aqui, velho. Então, já vamos craftar. A primeira coisa que a gente pode craftar aqui no negócio de crafting tem uma mesa de craftagem que é básica. Precisa de oito madeiras. Mas eu quero craftar isso aqui, ó. Uma tocha pra gente poder colocar nos arredores e ficar iluminado porque o negócio tá tendo. Se eu acho que a gente vai ter que construir uma base aqui do lado, cara. Tem como fazer uma picareta e uma pá. Mas eu vou fazer uma mesa de craftagem aqui também. Vou botar nos nossos itens aqui pra gente poder mexer com isso daqui a pouco. Vamos pro lado de cá. A tocha ilumina um pouco mais do que a nossa lanterna e eu posso simplesmente abandonar a tocha aqui. Deixa eu ver como é que faz, ó. Pera aí. Fica apertar algum botão. Aí, ó. E aí ela fica ali e ilumina a parada, mano. Que bom. Ilumina aqui também. Maravilha. Cara, eu vi esse joguinho e me chamou bastante atenção pelas possibilidades que você tem aí pra poder fazer as coisas e tal, né? Ó, por enquanto vai dando uma mãozinha aqui nas paradas. E vamos pegando os itens. Cogumelo da V. Isso é pra gente comer. E você jogar com amigos e descobrindo as coisas e craftar os negócios. É como se fosse um Stardew Valley só que focado só na mina. Só na exploração, sacou? Então provavelmente tem barra de cansaço. Aquela barra ali de baixo eu ainda não sei se é fome ou se é cansaço. Você vai ter que dormir. Vamos colocar nosso banco de craftagem aqui pra gente ver o que a gente pode fazer agora, mano. Ah, aqui, ó. Beleza. Então vamos interagir com ele. E aí começa a abrir as coisas dessas que a gente pode craftar. Então tem ferramentas, tem crafting de baú e coisas pra construir nossa base tipo um chão de madeira ou então uma ponte de madeira, sacou? E aí eu imagino que à medida que você vai evoluindo você vai abrindo mais crafting pra você poder expandir sua base, aprender mais coisa, pegar mais itens. A gente pegou, por exemplo, aqui, ó. Uma semente de... Ué, de raiz, mano. E aí ele... Quando você planta ele faz raiz em todas as direções. Não sei se presta. cogumelo que você pode comer cru ou você pode cozinhar se você tiver um forno. E aqui você tem, por exemplo, um negócio de forno. Então a gente precisa de copper que é... Cara, sempre quando eu vou falar de copper, copper é bronze. Você tem aqui, ó, copper anvil. E aí você precisa de barra de cobre pra poder fazer a parada, mano. Então vamos focar em fazer... Cara, tudo precisa de barra de cobre. A gente tá meio lascado aqui, né, de fazer essas ferramentas. Mas parece que é. As ferramentas de cobre são melhores do que as ferramentas básicas que a gente pode fazer aqui que é a ferramenta de madeira. Então quatro madeiras a gente faz aqui uma picareta e uma pá. A gente tem quanto? Tem 49 de madeira? Faz a picareta, faz a pá. Estamos suave na nave. Vamos, inclusive, fazer mais tochas que o negócio vai ficar cabuloso. Então nove tochas aí, mano. Tamo aí. Esse treco alienígena aqui. O que que é isso aqui? Deixa eu interagir com isso aqui. O que que é isso? A mãe da colmeia. O que eu faço com isso aqui? Não sei o que que é isso, mas tá meio escabroso. Dá pra botar estrelinha ali? Estrelinha não dá pra botar, mas deve ter alguns itens. Deve dar picareta aqui? Não sei. Não sei o que faz aqui sinal, mano. Mas tá bom. Tem um item desse, ó. Vamos picaretar? Não dá, não dá, não dá. Beleza. E agora o que que é isso aqui? Mais um daquele? Ó. Gorm de devourer. Deve ser chefão, mano. Você bota os itens aí e aí vai abrindo ele. Então vamos lá. Picareta e pá. Acho que a picareta a gente usa pra fazer isso aqui. Beleza. Aí, Agazo, como é que você expande a exploração, mano? Toda parede aqui do jogo a gente consegue ir batendo nela. Ó. E mistura muito isso porque o Stadion Valley não costuma ter essa questão de ambientes quebráveis pra você poder interagir. Geralmente no Stadion Valley você tem lá a caverna e aí você quebra pedrinha, quebra negocinho. Mas ó, tá vendo um treco brilhante aqui, mano? E aí você vai fazendo, tá vendo? Você tá minerando e já ganhamos skill de minerador ali na parada. Eu penso que vai ter algum patch pra colocar português do Brasil mais pra frente porque tá em acesso antecipado ainda porque significa que o jogo tá em desenvolvimento mas que trouxe a galera pro jogo pra poder testar. Tá no valor baratinho. vinte e poucos reais se não me engano, mano. Eu recomendo que você se você gosta desse tipo de coisa você já vai lá no Steam bota na lista de desejo ou então compra um joguinho aí pra você poder brincar e ver se o conteúdo já te agrada, né? Às vezes você vai ver na gameplay aqui. Ó, pegamos um Copper Ore então a gente começou a pegar a parada do bronze aqui pra gente poder abrir as coisas de bronze e aí depois eu imagino que deve ter prata deve ter metal deve ter, sei lá, diamante que nem no Minecraft tem as paradas. Então, o problema, mano é que assim como no Minecraft eu não tô enxergando nada vamos ter que botar uma tocha aqui já vou equipar ela aqui assim, ó e aí a gente continua tá vendo? No mapa ali em cima tá mostrando o caminho que a gente fez então, ó ó que bonito a gente chegou daqui, né? A gente já pode vir aqui e pode já craftar mais coisas pra nossa base e tem aqui, ó chest pra gente poder guardar item já que nosso slot de item é meio cocô a gente não tem muito slot pra guardar item no momento não tá meio mais ou menos, né? Então vamos pra frente sem a tocha a gente tem essa lâmpada aqui que a gente meio que mais ou menos, né? Vamos pegar mais picareta aí suporte a controle tá, galera? Tô jogando no controle suave na nave do jeito que eu gosto perfeição define tô gostando do joguinho, maluco aí, é aquilo que eu falei, né? Tô jogando sozinho mas você pode jogar com seus amigos e botar uma galera toda no lobby aqui pra poder explorar aí todo mundo ajuda a minerar o negócio fica diferenciado mano, eu tô notando que tem um traco de grama aqui, ó já tem uma área meio gramosa e aí, de repente a gente pode customizar nossa base ou fazer alguma coisa que preste ainda não tem uma manha de onde ih, rapaz quebrou nossa ferramenta ainda não tem a manha de onde você precisa deixa eu ver como é que faz pra consertar se dá pra consertar durabilidade hum, dá pra consertar mas a gente precisa dessa estação de reparos aqui, mano que precisa de 5 de madeira e 5 barra de cobre mas, primeiro a gente precisa de fazer um forno e com 20 paredes sujas que é o que a gente já pegou ali a gente consegue fazer esse forno então vamos craftar ele deixa eu trocar isso aqui por isso aqui deixar isso aqui e vamos botar o forno perto da nossa estação de craftagem aqui porque, afinal de contas a gente tá só começando então boto o forno aqui a gente interage com ele e a gente pode fazer a barra de cobre colocando o oar de cobre aqui ó aí acho que não precisa de... de botar lenha essas paradas do Minecraft não simplesmente a barra tá nascendo ali, mano então deixa acontecer ali o forno tá de boa e vamos... aí é que tá, mano é... será que a gente espera pra poder criar essa estação aqui de arrumar as paradas precisa de 5 barras de cobre e aí você tem, por exemplo a bigorna pra você poder fazer seus materiais aí de armaduras e armas pra poder explorar que vai ter inimigos aí mais pra frente você tem o lugar pra cozinhar também então tá vendo que a barra de cobre é muito importante pra esse primeiro momento inclusive tem uma mesa de craftagem aqui de lata que é melhor do que a mesa de craftagem padrão e aí vai ter mais itens de craftagem então eu não sei o que a gente faz ó negócio pra poder regar as paradas será que dá pra fazer agricultura aqui? parece que dá também, né? tem um personagem que tem passado de agricultor e aí o negócio fica escabroso então ó já temos 7 barrinhas vai ter 10 no total então eu vou pegar minhas barrinhas aqui e aí com essas barrinhas eu já vou vir aqui pra gente craftar a mesinha de arrumar a parada porque a gaso amigo do meio ambiente não vai craftar uma outra ferramenta se a gente pode consertar nossa, não é mesmo, mano? ela tá funcionando muito bem só que a durabilidade dela foi meu cheba então vamos botar bem aqui assim, ó nesse slot aqui beleza? e aí ó a gente já pode consertar a nossa não, isso aqui é pra jogar fora pra você usar as paradas e reparar hum, mas para reformar eu preciso de partes de scrap né? as partes de entulho dos outros pra poder colocar aqui então infelizmente a gente vai ter que criar uma nova picareta porque ainda não estamos em condição de craftar nada a gente foi abduzido por um treco alienígena e foi pro subterrâneo, mano e aí a gente simplesmente chegou aqui e aí fez o que? entrou em pânico? não, porque a gente nunca entra em pânico a gente simplesmente começou a craftar coisas porque é o que você faz tá perdido? não entra em pânico começa a craftar coisas, mano ou então pega seus dois punhos e dá soco na árvore até virar madeira entendeu? é assim que Minecraft nos ensinou e é assim que devemos seguir a vida porque Minecraft ensina muito sobre a vida real, ok? vamos lá galera o que a gente pode fazer aqui? a gente pode fazer uma ferramenta melhor então a gente não precisa necessariamente fazer uma outra picareta de madeira mas eu vou pegar essa picaretinha aqui então agora a gente tem uma picareta de bronze pra continuar a nossa exploração, mano o que é isso aqui? é uma parede suja vou trocar pela picareta estragada e vamos com essa picareta incrivelmente nova cara, que joguinho gostoso, mano já tô vendo que tem coisa brilhando pra lá vou fazer uma parede aqui assim pra lá e a gente já com fome, né? deixa eu ver aqui se a gente comendo a gente melhora a parada então vamos nos alimentar aqui nesse momento comer um cogumelo numa área iluminada porque é bom que você possa olhar pra sua comida e ver se tá tudo certo tudo bonito porque uma das primeiras coisas que você faz quando você tá comendo é comer com os olhos depois você come com o nariz come com a orelha come com todos os seus sentidos e por fim o paladar, né? aquela comida cheirosa gostosa, linda de ver é outro patamar, né mano? não é aquelas comidas feias que você faz de noite assim você mistura um treco com o outro sai aquele troço horrível e aí você fala é, vamos comer, né? vai que tá bom é, eu faço isso muito na vida também tá, caras? é, faço isso muito aquele mexidão delicioso eu fui criado à base de mexido, mano de comidas feias mas bonita de comer mas ao mesmo tempo é sempre bom quando tem uma comida bonitinha assim preparada bonitinha olha só abrimos um espaço enquanto estamos falando de comida, mano abre aqui, ó ó mais um caraca, é Minecraft 2 dê isso daqui, mano o Minecraft teve um filho com o Stardew Valley e nasceu esse jogo aqui que da hora, maluco imagina você seus parça tudo quebrando as fases tudo aqui pra você poder fazer sua base, mano olha que delícia mais ore então a gente vai precisar de mais barra de cópia opa novo talento está disponível na mineração então agora a gente já começa a ver, mano a customização do seu personagem e das habilidades dele mas por hora vamos primeiramente pegar os brilhinhos aqui porque tá brilhando no escuro o negócio tá escabroso, né? muito bom eu vou abrir uma área aqui pra gente poder botar mais uma tochinha pra ficar bonito esse lugar aqui e é bonito o efeito de luz desse game, né, mano? olha lá olha esse detalhe você passa com a tocha ele tem o efeito de luz você vai passando ele vai iluminando muito lindo, mano que gráfico legal, velho vamos lá bimba e pronto tem uma tocha aqui uma outra tocha aqui pra gente indicar o caminho igual a gente fez nos nossos vídeos de Minecraft as tochas indicam de onde a gente veio pra onde a gente foi e aí serve também pra você seguir o caminho e voltar pra casa, né? então você às vezes tá perdido lá na mineração você volta pra casa seguindo as tochas da melhor maneira possível então vamos lá vamos colocar a gabarada aqui a gente pegou quantos copper ore não, Dutch wall aqui é parede suja isso aqui é parede com graminha cadê os ore, mano? ah, tá aqui, ó copper ore dá pra fazer mais sete negocinho e depois dá pra fazer mais, né? ó, barra de lata e barra de iron mas aí a gente precisa de metal e a gente precisa de ferro aqui no caso, né? e precisa de lata e eu imagino que a gente vai encontrar farmando aqui, velho craftando pras outras direções só tem mais brilhinho ali vamos atrás dos brilhinhos antes de mais nada antes de começar a craftar nossa base antes de fazer armaduras armadilhas e outras coisas mas, eita pegamos areia aqui, mano areia eu acho que já é negocinho da gente usar pá, mano caraca, maluco quero fazer live disso aqui, velho ó, que delícia que jogo gostoso, mano ó areia minera muito rápido que nem no Minecraft então você vai pegando areia aqui deve abrir outras coisas que a gente vai aprender e tem a parte que você usa a picareta pra picaretar que é a pedra, né? ali, ó já fizemos uma área de areia bem arenosa aqui, ó caraca, bastante areia será que dá pra fazer vidro com areia? caraca, mano tá jogando o QH o mod novo do Minecraft aqui, velho que é, opa o problema é que a picareta também passa bonito pela areia mas eu acho que ela não é a ferramenta certa pra poder fazer isso não, mano vamos chegar nesse brilhinho aqui agora, ó o que será que tem aqui, ó será que é mais bronze, ó mais bronze, mano bronze, bronze, bronze bronze, bronze tá mó escura a parada mais um de mineração já, já vamos ver a habilidade que a gente ganhou já, já eu quero dizer agora, né? porque vai que a gente ganha uma habilidade de massa e tamo moscando então eu vou vir aqui pá eu vim aqui a gente já tá com 7 de mineração e aí abre a árvore de habilidade então, ó escavação eficiente eu tenho um ponto pra colocar aqui já vou colocar aqui porque aí a gente ganha 2% de dano a mais de mineração imagina quando você upar o 5 rank você vai minerar muito melhor e aí tem outras paradas aqui que vai melhorando sua capacidade de mineração caso você queira lá ser um minerador de qualidade ou no grupo dos seus amigos dá pra especializar também tô pensando nisso aqui agora, né? você fala assim ah, pô eu quero ser um minerador aí seu amigo já manda pô, eu quero ser um cozinheiro então eu vou especializar em fazer comida eita achamos parte mecânica achamos uns negocinho novo aí que a gente encontrou escavando, mano então o negócio vai ficando cada vez mais amplo cara, que gostoso esse jogo, maluco se você tá gostando deixa seu like aí e manda pros seus amigos, mano que doideira, irmão cara, eu gosto muito desse tipo de jogo, mano eu queria muito que no YouTube a galera assistisse loucamente esse tipo de coisa pra gente poder fazer cada vez mais não é? fechou aqui? hoje a gente saiu pelo lado ah, a gente veio por baixo, mano que susto, maluco achei que tinha fechado e a gente aí começou a preocupar com comida também porque a gente tem pouquinho o cogumelo, mano a gente comeu tudo mas a nossa barra vai acabar daqui a pouco e a gente vai ficar na mão sem muito o que fazer, maluco vamos abrir mais essa área aqui botar mais uma tochinha pra ficar bonito e aí a nossa fica menos fica menos claustrofóbico, né? quando a gente vai abrindo aqui a parada lembra quando tava tudo escuro que a gente acabou de chegar e ser abduzido? pois é isso foi alguns minutos atrás mas já remediamos de certa forma isso daí vamos colocar aqui mais uns orcs que a gente achou dá pra botar mais nove aí faz mais deixa quieto aí, ó essa parte mecânica aqui de uma de um maquinário antigo será que é pra consertar essa parada aqui? esses negócios, mano? ó parece que ele precisa de energia e aí depois você teleporta pra onde? isso aqui, por exemplo não dá pra botar aqui nesses lugares, né? slot de cristal então tem que achar cristal mas isso aqui tá com cara de ser aqui, mano mas não é não tá diferentinho tá tipo igual mas diferente isso aqui inclusive não é nem cristal é semente ó, tem mais um traco aqui, ó gluste abominus mass a massa abominável então eu imagino que essas peças ali você deve conseguir colocar isso aqui e vai quebrando até aparecer o chefe ou não não sei, né? farma mais essas raízes vamos botar uma tocha aqui em cima também pra poder prolongar a nossa base, né? já que a gente é onde tem pra ir será que tem alguma coisa mais pra cima, mano? ali, ó tem mais brilhinho ali então vamos cavar até a gente achar mais coisa, maluco e depois tem que ver o que que faz com essa parede verde, mano areia pra todo lado ó, chegamos chegamos, chegamos chegamos eu escavo aí pouquinho, mano pouquinho vou botar aqui uma outra tocha, mano tochinha bonitinha porque aqui deu uma abertura, ó ó abriu o esquema aqui, meu irmão achamos um lugarzinho cobrar as raízes aí aí, mano então isso aqui é caixa de item, maluco então, ó team ore a gente começou a achar é, pedaço de lata o que que é esse trem aqui, mano? esse brilhinho aqui, ó ancient gemstone uma pedra antiga parece uns vagalumes que iluminam naturalmente a parada e evita que a gente precisa olha só, mano acham uma dungeon um pedaço de coisa ali, ali, ó tem umas nossa, mano aí já gostei eita, inimigo que isso, mano? que isso? vamos morrer, mano aí você tem o modo hardcore aqui no jogo que morreu acabou, tá, galera? se você quiser ser um player hardcore é só você jogar o modo hardcore que aí você morre é tipo o modo hardcore do Minecraft morreu já era vamos fazer um caminho de tocha aqui pra baixo agora, né? aqui no caminho e bom demais bom demais galera esse foi o começo desse jogo se vocês quiserem mais comenta aí mais, mais, mais deixa lá e compartilha com seus amigos eu gostei, tá? achei muito interessante tem muito potencial de coisa pra fazer e tá muito bem feitinho ainda que em acesso antecipado imagino que deve lançar pra consoles depois que o jogo já estiver pronto obrigado por terem assistido espero que tenham gostado comenta com seus amigos manda o link do vídeo pra eles grande abraço e se inscreve no canal obviamente pra mais jogos novos e diferentes valeu e tchau